TABERNEIRO Taberneiro, vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, tá vendo? Esse fede a cadáveres. Cê é surdo, caralho! Cê vai dizer quem é ou eu... Ouvi você se perguntando sobre as minhas espadas. Uma é para monstros. A outra é para humanos. Não toquem nele. Não olhem pra ele. Essa terra nunca fluiu com leite e mel. E agora flui com sangue. Recessos passaram por ela várias vezes. A fome toma conta da população. Você é um bruxo? Um matador de monstros? De quem estão falando na vida? Tem problema com monstros? Não temos problemas. Estamos nos afogando em merda. Só isso. O sangue ancestral pode iniciar a era final. O tempo do fim... Lembra-te disso, Goiânia? Um encontro e uma encruzilhada. Um desejo, um pacto de sangue... E um preço a ser pago. O país do vinho e do amor. Vossa excelência. Vampiros! Fala rapaziada do Youtube! Andrei Dair aqui. Vai começar mais um vídeo do canal The Games Brasil. E pessoal, agora vamos falar sobre The Witcher 3. Esse rumor gigante que saiu hoje aí. Esse murmúrio. Vamos falar também um pouco sobre Pokémon aqui. Que foi anunciado o direct de Pokémon para antes da E3. Mas o foco central vai ser The Witcher 3, pessoal. Então quem for chegando aí, não se esqueça de deixar aquele likezinho. Se inscreva no canal se não for inscrito, pessoal. Que vocês me ajudam bastante aqui. Então sem mais delongas, vamos lá. Vou deixar na descrição do vídeo o meu canal secundário. Estou pedindo para todo mundo agora se inscrever no meu canal secundário, galera. Que é o The Games Nintendo. E também no Galaxy Nerd. O Galaxy Nerd vai ficar aqui embaixo. Para vocês conferirem as notícias. Inclusive, a notícia do The Witcher 3 que eu publiquei hoje lá. Os sites chineses, né, galera. Hoje divulgaram matéria sobre a possível chegada de The Witcher 3 no Nintendo Switch, cara. E assim, eu achei fantástico isso. Porque The Witcher 3 é um jogo que já vem com alguns rumores durante alguns anos aí, né. Durante um tempo de que ele vai chegar no Nintendo Switch. Mas a gente não tem nada de mais concreto. Apenas só rumores. Pessoas de dentro da indústria, né. Os insiders falando sobre isso. E... Só que dessa vez a coisa foi diferente, cara. E3 está chegando. E várias lojas varejistas, né. Da China, lá da Ásia. Eles acabaram postando diversas imagens, cara. Do lançamento do game no Nintendo Switch, cara. E assim... É... Foi uma bomba. Porque não foi uma loja. Só foram várias lojas lançando imagens, cara. E, inclusive, um usuário do Reddit, né. Do Reddit, como vocês queiram. Chamado Jim Catcher. Ele... Ele falou que... A versão que vai chegar no Nintendo Switch, quando ele divulgou algum desses folhetos. É a versão do jogo do ano, cara. Que é aquela GOT Edition, né. Que ela vem com todas as DLCs. É... Que lançaram pro jogo, né. E ele ainda disse mais que, segundo uma fonte confiável dele. A adaptação do jogo vai trazer uma novidade pro pessoal de lá, né. Da Ásia. Que seria uma dublagem em chinês. Porque o jogo ainda não tem uma dublagem em chinês. E todo mundo sabe que a Nintendo tá ganhando muito mercado na China. A Nintendo tá investindo pesado lá na China. E isso aí realmente pode ser uma coisa muito boa pra Nintendo. E faz sentido. Né. Uma vez que ela tá ganhando mercado lá. E essa dublagem chinesa seria exclusiva pra galera que comprasse a versão mídia física. Ela é igual aconteceu na versão mídia física do Mortal Kombat. É... Pra Nintendo Switch, né. Que só ia ter dublagem na mídia física quem comprasse a versão brasileira. Digital não. Digital você pode pegar a dublagem que você quiser independente do país. Geralmente é assim, né. E aqui na descrição do vídeo vai ficar o link, cara. Com a matéria lá do Galáxia Nerd. Que a gente colocou as imagens. Colocamos tudo certinho lá. Pra vocês verem tudo que a gente sabe até o momento. Mas vale lembrar que isso ainda é um rumor, né. Mas que rumor quente, cara. Acho que a chance desse rumor se concretizar é muito grande. Porque não foi apenas uma loja qualquer. Foram lojas da Ásia que disponibilizaram isso. Inclusive disponibilizaram a capa do jogo no Nintendo Switch, cara. Teve uma loja que além disso colocou também skins. Aquelas skins adesivos, né. Para colocar no console. Para personalizar o console. E assim, muito interessante isso, cara. Eu tive que fazer um vídeo para falar sobre isso. Até porque também para rebater um pouco sobre alguns lugares aí que estão falando. Que, ah, se vier, vai ser versão em nuvem. Olha, não teve nenhum posicionamento oficial ainda para começar. A mídia está fazendo um murmurinho. Querendo dizer aí que o Switch não rodaria o jogo. Então por isso teria que ser a versão em nuvem. Pode ser verdade? Pode. Pode ser verdade. Como também não pode. A gente não pode premeditar. O que acontece muito é que eu vejo uma série de exagero por parte... É um haterismo, né. Até mesmo dos grandes meios de comunicação. Que eles gostam sempre de tentar derrubar a Nintendo. Tendo sempre derrubar o Switch. O Switch já provou diversas vezes que roda jogos pesados sim. Pode ter alguns compromissos gráficos com o jogo? Pode. Pode ser sim. O jogo não vai ficar tão bonito quanto no PS4 ou no Xbox One. Provavelmente, cara. Isso é uma coisa que todos nós sabemos. Mas quer dizer que o jogo vai estar feio? Não. Pelo contrário. Deve ser formidável você poder jogar um jogo como The Witcher 3. Num console maravilhoso que é o Switch. Em qualquer lugar. A gente recebe muitos jogos bons. Jogos que vendem muito em console da Nintendo. E nem por isso eles acabam sendo os mais bonitos graficamente. Eles ficam com o gráfico ali. No meio termo. Não é mais bonito, mas também não é horroroso. Então assim. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Muita cautela. E eu acho que The Witcher pode chegar sim na Nintendo. Cara. Eu acho que The Witcher é um jogo que tem chance de chegar sim. É. Existe também um rumor aí de que a Nintendo pode estar trazendo um console. Um Switch. Que seja apenas para jogos em nuvem. Eu não acredito muito nisso. Pelo fato de que o Switch precisaria de uma internet boa na rua. E você perde a característica do videogame né. Que é o play on the go né. Você joga em qualquer lugar. E você não vai ter internet em qualquer lugar. Pelo menos eu acredito que aqui as pessoas não tem internet em qualquer lugar. Principalmente de qualidade para rodar um jogo de videogame né. Então assim. É. Mas existe essa possibilidade. Mas eu acredito que se fosse para fazer um projeto de streaming para o Switch. Talvez eles criassem um aplicativo. E qualquer aparelho rodasse isso né. Então existe a possibilidade de The Witcher vir para o Switch. Existe muito grande. Mas devido as imagens que eles publicaram. Mostrando até a edição em mídia física cara. Eu não acredito que o jogo vai vir apenas em formato de nuvem não. Sinceramente. Eu estou bem otimista com isso. Estou otimista. Estou acreditando que The Witcher vai vir para o Nintendo Switch em formato digital e físico. Ok. E Pokémon. A Nintendo anunciou que vai ter um direct de Pokémon agora no dia 5 né. Vai ser antes da E3 dela. Nós vamos saber mais. Vai ser 15 minutos de Nintendo Direct. Vai se passar as 10 horas no horário de Brasília. 10 horas da manhã. E assim. É. Muito bom cara. Vai ter 15 minutos aí sobre Pokémon. E isso vai abrir um espaço maior para a Nintendo falar o que ela quiser. E colocar mais jogos no Direct que ela vai fazer durante a E3. Então esse Direct aí galera. Só para vocês saberem. É antes do evento da Nintendo. Esse Direct não é o Direct da Nintendo na E3. É antes da E3. Então é isso pessoal. Não vou me alugar muito. Porque o vídeo já ficou um pouco grande aqui. Espero que tenham gostado. Deixem um likezinho aí. Se você gostou. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativem o sininho. E é isso meu povo. Um abração a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima com mais um vídeo do The Games Brasil. Valeu. Tchau. 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 Tchau.